Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova do ano de 2000 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Aqui é o professor Luiz Miranda e vamos juntos resolver este desafio. Diz a questão, é válida a afirmação de que os regimes aduaneiros especiais, portanto temos uma questão do tipo positiva, aquela em que o examinador quer saber a alternativa correta. E digo para vocês, amigos e amigas, que é uma questão relativamente pegajosa. O examinador busca confundir o candidato com os conceitos de condição suspensiva e condição resolutiva com a circunstância de redução ou suspensão dos tributos dos regimes aduaneiros especiais. Para que vocês se desvencilhem dessa pegadinha, é importante que vocês entendam o seguinte. Em primeiro lugar, que os regimes aduaneiros especiais não são destinados a incrementar a declaração tributária federal. Porque se eles fossem destinados a este propósito, eles simplesmente não existiriam. Porque os regimes aduaneiros especiais, eles reduzem ou eles suspendem o imposto de importação. Em alguns casos, se transforma em isenção. Se você quer incrementar a arrecadação tributária, você não vai reduzir nem suspender os tributos. Então a letra B, que diz que são destinados principalmente a incrementar a arrecadação tributária federal, está incorreta. Então você pode eliminar com relativa tranquilidade a letra B. Segundo lugar, que é importante que vocês entendam e memorizem. Nos regimes aduaneiros especiais, sempre há ocorrência do fato gerador. Nesses casos, nos regimes aduaneiros especiais, ocorre a suspensão ou redução do tributo, mas considera-se ocorrido o fato gerador do tributo propriamente dito. Então isso é fundamental, memorizem isso, porque muitas pegadinhas são derivadas do desconhecimento dessa circunstância. Então, de novo, regimes aduaneiros especiais, sempre a ocorrência do fato gerador. E nos casos de regimes aduaneiros especiais, ocorre a suspensão ou redução do tributo. Sempre levando em conta que ocorreu de verdade o fato gerador. Tendo isso em mente, nós podemos dar uma olhada na alternativa A e verificar que está incorreta, porque ela diz que são marcadamente econômicos, o que a gente já sabe que não é o caso, e impedem a ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes sobre as mercadorias a eles submetidas, que somente ocorrerá no importe e na deplemento das condições de impostos da concessão a partir do qual exigirão os tributos. Portanto, essa parte que impede a ocorrência do fato gerador está completamente equivocada e permite que nós desconsideremos a alternativa A. Na letra A, nós temos caracteriza-se pela não incidência dos tributos no período da sua vigência. Pois bem, se você tem a ocorrência do fato gerador, você não pode falar em uma situação de não incidência dos tributos, que é então a alternativa A também está errada. Ficamos entre a letra C e a letra D. Na letra C diz que caracteriza-se como ato ou negócio jurídico sob condução resolutiva, em que o fato gerador dos tributos considera-se ocorrido e existentes os seus efeitos desde o momento da prática do ato concessivo, sendo exigíveis os tributos retroativamente na hipótese de inadimplemento. E na letra D de dado diz que, tendo em vista que os tributos têm sua exigibilidade suspensa no momento da sua concessão, caracteriza-se como um ato ou negócio jurídico sob condição suspensiva, em que o fato gerador considera-se ocorrido e existentes os seus efeitos a partir do seu implemento. Portanto, amigos e amigas, o candidato precisa conhecer a diferença entre ato ou negócio jurídico sob condução resolutiva e ato ou negócio jurídico sob condição suspensiva. Então, vamos dar uma revisada nessa parte do direito civil, que é muito importante. Com certeza, vocês, alunos e alunas bem preparados, já fizeram o seu estudo. A condição suspensiva está regulamentada na Lei 10.406 de 2002, no seu artigo 125, que diz o seguinte, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Exemplo de condição suspensiva. Presentear o filho quando ele for aprovado na escola. Ou seja, enquanto o filho não for aprovado, nada de presente. Então, essa é a condição suspensiva. Já a condução resolutiva está no artigo 127, que diz que se for resolutiva a condição, enquanto ela não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se o direito por ele estabelecido desde a sua conclusão. Por exemplo, pagar a mensalidade da faculdade enquanto o filho continuar sendo aprovado nas disciplinas. No momento em que houver uma reprovação, resolve-se o negócio jurídico e cessam os pagamentos. Paramos de pagar as mensalidades. Entenderam, então, a diferença entre condição suspensiva e condição resolutiva? A pegadinha da questão está em tentar induzir o aluno a pensar que, como os tributos nos regimes aduaneiros especiais, em alguns casos, ficam suspensos, nós teremos uma condição suspensiva. Mais vezes, condição suspensiva não tem nada a ver com a suspensão dos tributos, de acordo com o que nós vimos no Código Civil. Portanto, a letra C é o nosso gabarito, porque os regimes aduaneiros especiais caracterizam como ato de negócio jurídico sob subcondição resolutiva, ou seja, o fato gerador dos tributos considera-se ocorrido, e existentes os seus efeitos desde o momento da prática do ato concessivo, sendo exigíveis os tributos retroativamente na hipótese de inadimplemento. Ou seja, se não forem cumpridas as condições do regime especial, resolva-se o benefício fiscal e o tributo é cobrado retroativamente. Entenderam, então? Esse é o mecanismo de funcionamento de um regime aduaneiro especial. A letra D, portanto, está incorreta, porque diz que tem sua exigibilidade suspensa no momento da sua concessão, caracterizando como ato de negócio jurídico sob condição suspensiva. Então, essa é a pegadinha. Ele tenta vincular o fato do tributo estar suspenso com a questão da condição, suspensiva do direito civil, o que nós vimos que não é o que ocorre. Beleza? Então, gabarito letra C de casa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar, mande sua mensagem. Isto posto, deixo aqui um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! Tchau! Tchau!